Oi pessoal, bom dia! Aqui é o Daniel do canal Bacana Curioso, né? Ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Pessoal, vocês que por favor, se inscrevam aí no meu canal, gente. Eu faço conteúdo pra vocês e vocês só fazem se inscrever. Tem vez aqui, gente, que até coloca o sangue pelo nariz, de tão quente que é. Graças a Deus, hoje o céu está nublado e não está fazendo muito sol, tá bom? Então, dá aí, por favor, esse like aí, por bacana. Olha, temos aqui esse lindo Classic, tá, gente? Classic 2014, 1.0 completo. E o proprietário está pedindo nele aqui, 29 mil reais. Isso mesmo, 29 mil reais, tá? Telefone de contato, ele deu 81, o 9 fica por sua conta. 97-99-0710. Falar com o Wellington, tá bom? Esse aqui é que é o telefone de contato do proprietário do dono desse carro, né? Do proprietário do dono desse carro. Liga aí pra ele. Diga que viu aí no canal Bacana Curioso, pra poder fortalecer o canal, né? Olha, tá vendo? Vou mostrar o cerco de todos os ângulos, pra que você possa ver que o carro está bem bonitinho, bem selado. Dá o paninho aqui do carro. Depois não abre lá a porta do motorista, não é? Aqui é do passageiro, olha. É um Classic LS, tá vendo? Classiczinho LS. Esse, patrão, aí VHCE. Aí eu parei aqui, pra poder falar aqui com o senhor, tá bom, gente? Aí, né, gente? Aí tá aqui, né, gente? 29 mil, né? 29 mil. Nesse Classic, tá bom? Olha. Vamos ver aqui. Olha. A porta do carro. Os bancos do carro, como é que estão bem bonitinhos. Aqui vem agora os bancos traseiros, como é que estão. A frente, tá bonita? O painelzinho aqui do carro, porta-luva. Quilometrais 169 mil, 194 km rodado, como vocês estão vendo aí no painel. Já apaguei, já tem ali o controle do som, ó. O carro muito bonito, tá? Ligou. Oi, desculpa. Ligue pro contato pro rapaz. E feche o negócio com ele diretamente, tá bom? Vamos ali fazer mais um carro e já voltaremos. Ô, pessoal. Você estava atrás de um Gol Geração 6 Comfortline. Nós encontramos aqui. Gente, esse Gol, ele é um 2015, né? É um Gol Geração 6. 1.0. Ele é completo, tá? Completa, atrás de direção e vidro. É central, né? Deve ter repetidor de seta no retrovisor. Agora o valor dele, gente. Olha, 42 mil reais. Tá certo? Não sei se vocês vão achar caro, mas é o valor que o rapaz está pedindo aqui no carro dele, tá bom? Aí você pode ligar pra ele. O DD8 tem um. O 9 fica por sua conta. Aí você liga pra ele, ó. Por 9868. 9868. 7800. Tá? Olha. Carro bem bonitinho. Tá bom, gente? Tá bem selado, como vocês estão vendo. Depois eu vou mostrar pra vocês dele por dentro. Mas é um Comfortline. Os quatro pneus estão bons. Tem esses lindos jogos de roda que vocês estão vendo aí. Tem pinho de reboque. Olha. Tá vendo? Eu gosto de filmar carro com espaço assim, ó. Porque eu mostro ele todinho a vocês, tá bom? Olha os bancos traseiros, como é que estão. Aí eu vou abrir aqui a porta. Cadê ele? Vamos ver aqui a porta. Abre aqui. Olha. Abrei aqui a porta do carro. E o carro alarmou. Olha. Como tá bonitinho aqui. O carro. E o carro alarmou. Vamos ver aqui uma coisa. Pronto. E eu aparei aqui o alarme do carro. Se não for eu, for o dono em algum momento, tá aqui, tá bom? Aí tem aqui, ó. O panelzinho aqui do carro. Já tem um somzinho, tá bom? A direção dele aqui, ó. Pessoal. A direção atende o celular. Aumenta o volume, tá bom? Bem bonitinho aqui esse carro, né? Se você gostou, se agradou. Ligue pro rapaz pelo telefone de contato que eu acabei de passar. E vocês fecham o negócio, tá certo? Vamos ali fazer uma filmagem de um carro e já voltaremos. Bom, pessoal. Vocês mandam aí também nos comentários. Fazer umas filmagens de umas do Blue. Encontrei essa aqui no feirão, tá bom, gente? Essa do Blue, ela é uma 2008, tá? Ela é 1.8. 8 válvulas. O proprietário tá pedindo nela aqui 32 mil reais, tá? 32 mil reais é o valor que o rapaz tá pedindo nela. Aí você pode ligar pra ele pelo 9250-7367. Falar com o Cláudio, tá bom? Você vai dizer que vem no canal aí o Bacana Curioso. E ela já vai saber que foi uma filmagem que eu fiz aqui do carro, tá bom, gente? Olha. A frente essa do Blue aqui, tá bom? A placa já é Mercosul. Mercosul, você já vai economizar de placa 280 reais. Que é o que o Detran tá cobrando pra fazer a transferência de placa. Olha. Então, vocês pedirem pra ver uma do Blue. Então, eu estou mostrando aqui a vocês, tá? Ela é de 7 lugares, tá, gente? Você do Blue? Ela é de 7 lugares. Tem esse lindo jogo de calota que vocês estão vendo. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Olha, gente, olha. Bem bonitão, né? Bonitão não é toda a doblou? Tá aberta aí, amigo. Pode abrir aí. Tá aberta aí. Mas a realidade... Bem bonitão. Bem bonitão. A realidade não é... Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro. Essa doblou. Pra gente ver como é que ela está por dentro, né? Olha. Abrimos aqui a porta do Blue. Essa aqui. Os bancos da frente. Esse banco está um pouquinho inclinado, tá bom, gente? Os bancos traseiros. Ela leva 7 pessoas, tá? Aí tem aqui o painel do carro, né? Tá vendo? O painelzinho aqui do carro. Direção normal. Tá bom? Ligue pra nossa amiga Cláudia. E fecha o negócio com ela diretamente. Sem precisar de nenhum atravessador. Pra que o carro saia mais em conta. Tá vendo, gente? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro. E já voltaremos. Ó, gente. Você está atrás de um carro mais em conta. Nós temos aqui, tá certo? Vou falar a pedida. O valor, o ano e as opções. E o telefone de contato do rapaz. Você depois liga pra ele e oferece o seu valor. Se você entrar em um acordo, você fecha o negócio. Olha, esse Gol, ele é um 2006, tá? É um carro básico, tá? Não tem nenhuma opção. Aí, o rapaz pede nele aqui 10 mil reais. Mas ele disse que a pedida tem uma queda ainda no preço desse carro. Tá bom, gente? Vou mostrar aqui a vocês o telefone de contato dele. O telefone de contato dele é isso aqui, ó. Você vai ligar pra ele e vocês vão entrar em um acordo. Se vocês fecharem o negócio, tá certo? Aí você vai colocar o seu preço, tá, gente? Ele é um gossinho geração 4, tá? Ela tem pino de reboque também ali, como vocês estão vendo. É um gossinho geração 4. Especial de calota, jogo de roda, tá bom, gente? Vamos ver desse outro gango lá aqui também. Olha. Aqui por dentro aqui do carro, é. Tá certo, gente? Aí vamos abrir aqui a porta. Tá vendo, gente? Os bancos aqui da frente. Olha, tá bom? Olha, os panelos fazem só um somzinho aqui, ó. Quando eu ouvir aqui as suas músicas. 188.480 km rodada. É a quilometragem aqui desse carro, tá? Você não tá com muito dinheiro, tá com pouco. Tá querendo comprar um carrinho baratinho. Isso aqui é uma boa opção, tá? Ligue o proprietário, o telefone de contato. Pra ver se vocês fecham o negócio. Vamos ali fazer mais uma com mais de um carro e já voltaremos. Aí você está atrás de um palio. Nós também temos aqui, ó. Esse palio, ele é um 2003, tá? 2003. A opção dele é só ar-condicionado. E está gelando bem. E muito. Aí ele pede aqui nesse palio. Nesse palio, 10.500 reais. 10.500 reais. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui no carro, né? Ele já abriu aqui a tampa, o capô do motor. Pra gente dar uma olhadinha. Tá bem, gente? Olha lá. O carro está muito bonito, ó. Os carros, pessoal, os carros hoje, o carro mais barato, você não vai comprar um carro bom, bom, por 8, 9, 10 mil reais, né? Vai ser um carro que vai ter muitos defeitos pra você poder comprar e consertar ele. Tá vendo, né? Aqui é a porta. Os bancos aqui da frente, como é que estão? Estão rasgados, né? Vamos mandar cobrir. Botar uma capa, né? Os bancos de trás, aquele somzinho ali, ó. É só, não é? É aquele som ali, tá vendo, né? Falta só um som aqui, ó. Tá bom? Olha aqui, tá vendo, né? Bem bonitão, cara. Tá vendo? Olha ali. 270 mil, 907 km rodado. É o que está mostrando aqui a quilometragem desse carro. E se você gostou, liga pro rapaz aí e fecha o nosso filme diretamente, tá bom? Pessoal, peço a vocês que se inscrevam no meu outro canal, tá? Bacana Motovlog, né? É o canal de moto. E o Bacana Curioso. Vamos deixar o joinha e um alô aí pra o Bacana, tá bom? E se inscrever também. Valeu, muito obrigado e fui!